Nosso amor já foi demais Foi loucura, foi bem mais Foi maior que o oceano Eu te juro, eu não me engano Que já amamos demais Mas o tempo foi passando Nosso amor foi desgastando Tantos sonhos, tantos planos Ficou pra trás Você não teve juízo Jogou nosso amor no abismo E hoje está só nos machucado Chega de brincar Chega de machucar O nosso amor Que foi inesquecível Por favor Vê se muda o jeito de me amar Porque assim não dá Já abusou demais do meu coração Tau a loucura, uma confusão Amor muda de vida Então vou desligar De você Mas o tempo foi Foi passando Nosso amor Foi desgastando Tantos sonhos Tantos planos Ficou pra trás Você não teve juízo Jogou nosso amor No abismo E hoje está só nos Machucado Chega de brincar Chega de machucar O nosso amor Que foi inesquecível Por favor Vê se muda o jeito De me amar Porque assim não dá Já abusou demais do meu coração Tão a loucura Uma confusão Amor muda de vida Então vou desligar De você Amor muda de vida Então vou desligar De você Tchau 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 Obrigado.